Um parente teve um bebê recentemente e o bebê nasceu sem os dedinhos do pé esquerdo. Como explicar isso na visão espírita? Todas as experiências da existência humana, elas podem ser provas, expiação, omissão, à exceção da doença mental. Uma criança pode nascer com um defeito físico nos pés, nas mãos, em qualquer outro lugar, onde de repente se esperava uma determinada característica e apareceu outra, sem que necessariamente seja por conta de uma dívida do passado. Existe uma tendência muito grande das pessoas dizer, ah, fulano nasceu com uma deficiência, então deve para a lei. Se tem, ah, o corpo físico não é perfeito, então deve para a lei. E isso não é, porque é certo que existem muitas situações em que o espírito renasce com uma deficiência física e que isso está relacionado com o passado. Em outra existência, realizou alguma coisa que mutilou o corpo espiritual. Quando esse corpo espiritual vai tentar novamente formar um novo corpo, ele tem uma tendência a mutilar o corpo novo que ele está fazendo. Tudo bem, isso é possível, é bastante comum, é até bem esperado, mas isso não constitui regra absoluta para a gente dizer assim. Ah, é? Então quer dizer que se a pessoa nasceu com determinado problema ou tem uma doença depois de adulto, é porque deve? Não, eu posso ter crianças que passam por essa situação numa circunstância de prova. O que é prova? Prova é toda a experiência que o espírito atravessa e essa experiência que ele atravessa é uma experiência que não tem a ver com o passado. Mas por que ele nasceu assim? Experiências para o desenvolvimento. Da mesma forma que a gente nasce em Uberlândia, nasce em Porto Velho, nasce no Afeganistão, isso pode ser para aprendizado. Nasce para ser professor, o outro nasce para ser pedreiro, o outro nasce para ser médico. Então, o que é isso? Experiências para o desenvolvimento. Nasce como homem, nasce como mulher, para quê? Exercitar para o desenvolvimento. Então, são provas, ou seja, desafios, oportunidades. Ah, mas nascer sem os dedinhos do pé? Pois é, essa é uma circunstância que pode ser por uma expiação? Pode. Pode ser também por uma prova, que é uma circunstância segunda. Ou pode ser uma missão. Aí você vai me dizer, missão nascer sem os dedinhos do pé? Como pode? Como vai ser isso? Como pode ser uma missão? A missão de provar que mesmo não tendo todas as possibilidades que um ser humano poderia esperar ter para fazer o bem, a pessoa mesmo, com algum tipo de limitação, pode fazer o bem. Agora, do ponto de vista prático, criança sem os dedinhos do pé, ela certamente vai ter problema de equilíbrio. Então, vai ter que aprender a andar sempre de botinha, sempre calçada. Isso vai levar a um exercício de constante disciplina para que a pessoa esteja sempre calçada para ter equilíbrio e vai desenvolver normalmente a atividade. Isso não vai impedir que a gente seja uma pessoa plena, completa, realizadora, extremamente focada nos seus objetivos e a ausência dos dedos pode até tirar um pouco do equilíbrio do pé. Mas de bota, some esse desequilíbrio e a vida segue normalmente sem nenhuma dificuldade e fica aí o exemplo do que a gente pode fazer quando tem um foco no bem.